Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é o último a parar de comer comida enlatada ganha! E eu estou aqui com o Gustavo e Vini! E aí, seus negos negros? Mano, mano, mano. Comida enlatada é muito ruim, cara! Você gosta de comida enlatada? Ah, comida tem tempo ruim, não. Eita! Eu não gosto de nada enlatado, velho. Tô preocupado. Eu sou assim... Vai, eu gosto de milho, não vou negar, gosto de... Milho é bom, milho é bom. Faça batida. Não consigo pensar mais em nada. Enfim, vamos ver o que vai vir. Eu estou com a barriga. Faça suas apostas aí nos comentários. Você é Tim Vini, Tim Camila ou Tim Gustavo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia. E se você perder algum, faça maratona, Camila Loures. E se vocês quiserem mais vídeos de resistência, útil pra parar de comer o quê? Coloca aí nos comentários. Se você puder ser membro do canal, pergunte aos seus pais e clica no botão dele no computador. Do outro lado que tu se inscrever, fechou? Mostra, mas é a primeira rodada de enlatados, ah! Olha! Abacaxi enlatado. Olha aqui, gente, como é que ela é. É tipo pêssego. Eu gosto muito da fruta abacaxi, então eu acho que deve ser gostoso. Apesar que eu já comi, eu comi no 24 horas comendo comidas amarelas. É bom. E é gostoso. É, né? Saboroso, saboroso. Não, não é bom. Tem um gostinho de esse caldinho, por isso ser doce. Tá o caldo do pêssego com gosto do abacaxi, de verdade. Não é? Até arrupiei. Geralmente a gente come aquele pêssego enlatado com creme de leite. Será que o abacaxi também seria um creme de leite? Olha, arrupiei, velho. Você arrepiou no abacaxi? No abacaxi. Nossa, eu acho que vai ter um desistente primeiro que eu. Não, vai ter o fim, não. Vai ter o fim. O Vini já acabou, hein? Pode trazer segunda rodada, produção. Milho. Eu amo, gente. Não tem condições. De novo, é o melhor. É o melhor. O melhor do branco. Milho todo mundo já conhece a latinha, né, gente? Normal. E a velha... A milha é tranquila. Assim, tem gente que não gosta de milho. Tipo essa pessoa que tá aqui do lado. Nossa, não. Aqui ele teria desistido já nessa rodada, mas enfim. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de milho, né? Eu vou acabar o último de novo. Acabei. Oi. Eu achei que eu ia desistir lá pra segunda, terceira. Não vou negar, porque eu não consegui pensar em muitas coisinhas matadas. Até chegar uma sardinha. Quando penso em coisas matadas, eu penso sardinha. Eu odeio. Eu gosto. Terceira rodada, pode trazer produção. Mentira. Que delícia, velho. Mano, olha isso daqui, velho. Ameixa em caldo. Ameixa. Lógico que não. Quem gosta disso? Eu ameixa. Ele vai fazer o trocadinho pra todas as coisas que viram, velho. Você gosta? Não. Você gosta? Eu vou tentar. Eu vou tentar, mas confesso que... Sabe o que você fala? Lembra que eu falei na outra rodada? Eu achei que eu ia perder a segunda ou na terceira rodada? Então, ó. A terceira chegou. Tem que comer no mínimo duas. No mínimo duas? É, não precisa comer as três não. Duas tá bom. Eu já comi as três. Então ele deu mole. Tá bom, Camila. Cuidado que tem caroço, hein? Come sem pensar. Vou tentar, vou tentar. Tá gostoso, é sério. Só vai. Tem que... Não. Come sem pensar. Come sem pensar. Tá delícia. Uma hora você pensa. É muito inteligência pra deixar de pensar assim. Meu aniversário vou até colocar no bolo. Você tá doido. Tá tudo pior. Que demora pra acabar. É, porque... É borrachudo. Não, não tá ruim. Sei sincero. Tá ruim. Parece passos. Não tá ruim, não. Não tá gostoso, mas não tá, não. O Vídeo comeu três. Mais duas já vale? Mais duas já vale? Ei, Vídeo, você acabou com o nosso. Só o Vídeo comeu três, a gente tem que comer três. Mas é bom pra saúde isso aí, ó. Fiz pra louco. É, isso tudo bem. Galera, vocês ficavam falando. Ah, são muito nojentos pra comer. Só um mesmo. Cada um tem um jeito, sabe? Não façam isso em casa, tá? A gente sabe o nosso ministro, a gente vai parar quando a gente não estiver aguentando mais. Enfim, é um vídeo pra entreter. E é isso aí, só alegria. Bora lá, minha última. Vai ver o Mikado. Foi. Não, arrepiei, mano. Você tá doido, Clema. Foi. Quarta rodada, partida terceira. Passamos, é que nós estamos na dificuldade aqui. Mentira. Ah, que delícia. Que delícia. Que delícia, que delícia. É minha aceitona. Tudo do início, é minha delícia. Que delícia, que delícia. Minha aceitona pesada, não tem nada a ver o gosto. Gente, pra quem não sabe isso daqui... É, ervilha, mas por que que tá escrito aqui? Arvejas verdes pequenas, ervilhas muito finas em conserva. Não? Ervilha, gente. Ervilha não arde, não? Sabe o que é isso aí? Não, arde? É um. Você tá louco? Eu achei que arde. Não, é daqui que surgiu o milho verde. O que a gente falou? Não, acho que... Ele inventa, a cada hora ele inventa uma história de um produto que vem. Ele tá estudando os lebumes. Quem sabe? Não, essa não. Ervilha, parece alguma coisa que é antes. Rui, não é? Não, parece que carrinho tem que melhorar. Não, parece que carrinho tem que melhorar. O que o carrinho tem que melhorar? Não vale, não deixa um copo d'água, não. Eu não sei porque eu tô feliz, sendo que eu também tenho. Você comeu, velho. É ruim, não é? É ruim. Eu não sei se é o pior. Se vier o Vinicius comendo, fazendo essa cara, eu sabendo que eu vou ter que comer. E fazer essa cara também. E fazer essa cara também. Eu não vou nem tentar. Uma colher só, uma colher só. Não dá, se eu comer uma colher. Olha, eu posso pra comer tudo. É tudo. Olha o fedor, cara. Olha o fedor. Vou tentar juntar o máximo possível na colher aqui e só descer igual remédio. Ai, mãe. Gente, o Vini tava com dificuldade. Você comeu tudo sem reclamar. Se eu gostava, reclamou de todas as rodadas. Eu vou, eu vou. Eu gosto de me desafiar. Nossa. É horrível. Não estira se não achar bom. Ó, o jogo virou. O jogo virou. É por causa do outro. Só porque eu gostava ter feito isso, eu vou provar uma antes de desistir, desistir. Tá pesado, gente. Nossa. Eu não vou dar, gente. Pra mim, eu desistir. Para, todo início tu não ia parar. Para, Vini. Não, não, eu vou. Eu já desisti, gente. Só vou aqui, ficar aqui. Termediário. Produção, me dá um copo d'água, por favor. Eu preciso. Obrigada, produs. Olha só. Acabou o primeiro que o Vini. Aleluia, né? Tô acabando tudo. Depois eu tenho que tomar a mista. É, gente. Agora? Pra quem tava continho vindo aí, ó. Deu uma reagida aqui, hein? Será? Vem comigo que eu sucesso. A cada mastigado é um sofrimento, irmão. É. Falta a última colher agora. Tô até suando. Mas pode passar uma estratégia? Mastiga devagarzinho. É. Nunca comprasse um supermercado, a estratégia. Não mastiga, né? Engole de uma vez. Meu Deus do céu. Acabou. Só volta a engolir os dois. É muito ruim. Vamos pra próxima rodada. Quinta rodada. Mano, não seria o que esperar. Apesar que o pêssego não veio. Vamos lá, produção. Pode trazer a próxima rodada. Nossos meninos passaram. Lembra no início quando falaram da sardinha. Eu falei que gostava. Eu já saí. Sobrou os que não gostavam. Sardinha pra você. Sardinha pra você. E se os dois forem desistir nessa rodada, ganha quem comer mais. Nossa, mas o cheiro. Com certeza é melhor que a ervilha. A gente tá comendo tipo um paté de sardinha, sabe? Pro pão de fogo. Será que é uma delícia? É, porque pra quem passou o nível da ervilha, realmente. É grande. Ah, verdade. Tá de boa. Tá de boa. Ó, já foi. Eita. Tá vendo só, gente? Fica aí a dica. Às vezes você fala que não gosta e nem provou. O cheiro. Eu não gosto do cheiro. As partes existem, então. Falam pra ela desistir, então. Desiste. Tá de boa. Desiste. Eu tô imaginando, sabe? Dentro da minha barriga. Sardinha. A mistura, né? Que tá fazendo os desinatados ali. O cheiro, meu irmão, é muito ruim. Mas na hora que põe na boca... É de boa. Oi, engoliu? Próxima rodada. Já me perdi. Acho que é a sexta. Meu Deus. Pode trazer. Eu sei o que eu tenho com o coceiro. Tá morrindo. Tá muito inúmedo. Porque esse daqui, ele tá em uns trancos de barrago, entendeu? Tá aqui, ó. Figo, né? É isso? Doce de figo? Eu nunca comi isso na minha vida. Parece um bombom, tá vendo, gente? Ele é redondinho. Parece uma cebola também, né? Olha. Esse aqui eu fico preocupado. Fico preocupado? Fico preocupado. Os tocadinhos do rio. Só a Fernanda vai ficar rindo mesmo, gente. Tá aqui, ó. Fico em calda. Acho que muito inteiro é muito. Então para, então, vim. Você tem que comer mais que ele, meu irmão. Olha o caldinho de... É, hum, para. E aí? Que coisa ruim, velho. O menino já acabou? Vim, já acabou. Tá aqui, como vai. Tá na bochecha dele, vai estar ali. Eu arrependi de colocar tudo na boca de uma vez. É, porque você fica machucando, machucando, machucando. Depois o trem fica ali. Você não consegue engolir, né? Gosto multiplicando. Imagina um prato de figo com ervilha. É uma hora que eu tenho vontade de ir. Oi? E eu falo, mas eu não acho que não. Ó, vim e foi. Vim e foi. E aí? Desiste? Dá a vitória para ele? Não, não. É verde. Combina com o seu olho. Igual a ervilha, vai. Eu deixo que eu estou comendo. Vai ficar mais verde ainda. Último pedaço, Gustavo. Último pedaço. É muito ruim, é muito doce. É enjoativo esse trem. Não dá. Olha aqui, gente, vejo pertinho. É bonito ou não? Não é bonito. Tem um gosto muito doce. Mas vai que vai, né? Último. Aê! Será? Tem que engolir, na verdade, né? Ele está aqui. Eu não estou entendendo porque ele gostou da ervilha. Mano, ervilha não dergolhe nada. Às vezes eu não tenho. Gente, sabe por que eu desisti? Que eu ia ficar me matando para comer umas coisas que eu não ia ver. Porque eu sabia que já ia ter campeão, entendeu? Eu não ia aguentar vir até aqui. Passou! Passou! Vamos, então, para talvez a última rodada. Porque essa última é pesada, gente. Feijoada! Fria! Melhorzinha que tem. Melhorzinha. Bota o dedo na curva dos outros, né? Vai laver a mão. Está aqui, ó, gente. Feijoada enlatada, para quem não sabe. Eu gosto de feijoada, mas a enlatada em si é diferente do que você faz em casa, né, gente? Mas só o cheiro já vale a pena. Boa sorte para vocês. Como assim? Hum, um cheiro gostoso. Ó, achei que esse ia baquiar vocês e vocês foram? Ah, mas olha o cheiro. Delícia. Cheira. Ó, você não tem o cheiro de feijoada? Parece que está quentinho. Não, tem o cheiro de feijoada, mas está frio, né, velho? Pode ser que tenhamos um desistente nessa rodada? Pode ser que não, porque os meninos estão indo. Estão indo. Eu acho que se comeu até aqui, está até a metade já. Come o resto. A última rodada foi difícil para o Gustavo e essa está sendo difícil para o Vini. Mas aos trancos e barrancos foram. Será que essa próxima rodada agora vai ser a última ou ainda não? Será que vai ter um ganhador? Estou falando que nem repórter, né? O que é isso? Parece minhoca. Acabou? O Gustavo acabou. Tudo que ele não gosta, eu gosto. É. Tudo que ele gosta, eu não gosto. Real. O Gustavo já acabou? E você é a última colher, hein? Essa foi eu. Só não é pior que a Irvila. Mas o Vini é igual a eu. Agora pode trazer a próxima rodada, produção. Próxima rodada é fácil. Pêssego. Pêssego em cauda. Veio em cauda abacaxi, ameixa, figo e agora o pêssego. Eu não sou muito fã de pêssego. Eu quero aquele que está maior. Me dá um maior. Pode ser. Eita. Você não gosta? Ah, que delícia. Vai tirar o gosto de tudo aqui da boca. Na verdade... Eu posso. Na verdade, nunca comi pêssego assim. Mas aí tem um certo receio. Você comeu o abacaxi? Prova. Meio doce demais, né? Parece que o Gustavo não gosta muito de coisas doces, né? Parece que está estragado. Eu acho que se estivesse estragado, o Vini já tinha percebido. Ele já acabou. Não. Vim e está uma delícia. Cara, foi muito assim, né? O que um gostava, o outro não gostava. É, parece que é para testar a gente realmente, né? Nem para ver uma coisinha boa para os dois. Mas tudo bem. Vai conseguir ou não vai? Eu acho que essa rodada foi... Eu acho que essa rodada temos um perdedor, será? Se não me der tempo, eu vou com calma. Vou comendo devagarzinho. E eu, se fosse eu desistir. Vou cortar em pedaço. Daí pressão que está acabando, né? Agora você cortou, valeu. Quer já pedir o próximo? Não, vamos embora. O bom é disso, porque o negócio está rápido na boca. Dissolve. Não fica igual aquele... Não precisa ficar mastigando. É. Último pedaço do garoto. Que fácil. Vamos que vamos. Aos trancos e barrancos. Importante lembrar. Produção, pode trazer a próxima rodada. Será que a próxima é a última? Eita, quase que eu quebrei o ferido. Nossa, pesadíssima. Picles, mano. Picles. Olha isso. É o do Bob Stoker. É tudo? É tudo. Toda vez que tem o save sanduíche, eu peço para tirar. Será que temos um desistente nessa rodada? Eita, foi. Mordida, mordida. Eita, Vini saiu na frente. Vini saiu na frente. Vini mais na frente ainda. É doido, velho. Ih, baqueou, Gustavo. Baqueou, Gustavo. Pode parar se você quiser, porque se ele desistir ali, você nem precisa comer o resto. Você já comeu mais. Olha como o Vini falou. Não tem essa não. Eu já vou comer tudo de uma vez. Desistiu. Desistiu. Vamos lá. Temos um vencedor aqui. Pode ir, amigo. Beber sua água. Pode ir para o banheiro. Temos aqui um vencedor. Não tem isso, hein? Bom, gente, é o seguinte. Vini ganhou. Vencedora da maioria dos vídeos aqui de comida é Fernanda. Eu quero uma com Fernanda e Vini. Comenta aí o que de resistência a gente faz. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Um beijo. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E para você também. Obrigado, obrigado. Você aguentou muito. Tchau.